Tu vem chegando pra pintar o meu final Do teu cadáver, o peito, o cabelo, o vento E o sol para de nossa vida, o final Tu vem, eu sou o rei Meu chão, eu sou o rei Tu vem, tu vem, eu sou o rei A voz do anjo se oou, eu ouvi Eu não duvido, já escuto o teu sinal Que tu vi as lua, a manhã, eu vi Meu chão, eu sou o rei Meu chão, eu sou o rei Eu não duvido, já escuto o teu sinal Tu vem, tu vem, eu sou o rei Tu vem, tu vem, eu sou o rei Tu vem, tu vem, eu sou o rei Tu vem, eu sou o rei E você, meu chão, vamos te pôr, vamos te pôr Aforre o povo, quer aforre dentro, a boa Amor Amor Amor